Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, essa é a nossa nova série de Minecraft com um novo update da LC Aquático. Esse vídeo foi gravado durante a live no Facebook, o link da live está aqui na descrição, vocês podem ir lá ver e a gente vai voltar à série de Minecraft, se vocês curtirem a gente continua, então fique aí com a nossa série de Minecraft, valeu! Vamos lá, você estava no buraco? Estou aqui, eu e Sam? Tá, então eu estou indo aí. Aí, o morcego Batman. O Batman, tadinho. O Batman só para assustar. É, o Batman só assusta. Estou descendo aí. Ali, o Bleed? Galera, lembrando quem quer virar sub, vocês... Conseguiram aí? Vocês têm que ir lá na página, galera, quem quer virar sub e apertar tornar o seu apoiador. Vocês vão ajudar demais. Cheguei, cheguei. E aí, Letícia? Está gostando do mining? Opa, peraí que o negócio é bom aqui, o negócio de... Ah, não. Atenção, cortando água para manutenção. Carvão é bom, é bom pegar bastante. Estou ouvindo a chuva daqui, cara. Está chovendo? Chuva é algo infinita. Pega o carvão aí. Esse aqui já deve ser... Preciso de... Eu vou botar o ferro aqui no baú. Vou descobrir o que é para cá. Se eu inundar a gente, eu peço perdão. Cara, tem uns tracos caindo aqui da... Eita, eita, cuidado. Não, é a parte de fora, na verdade, né? Não é... Já? É. Falei. Conheça! Conheça e eu ando aqui no meu buraco aqui, cara. Eu estou quebrando a parede e o cara vem e mete a cara. Que porra é essa? Delícia. Delícia, cara. Eu vou descer mais. Eu não aperto aqui, o cara veio atrás de mim. É, que a gente tem que lembrar que a chave... É, o arvore vai fazer o buraco para descer, é isso? Caralho, se você apertar o botão direito na árvore, você tira o caule dela. É, agora fica liso. Uma casca do caule. É lisinha, gostosa. Que loucura, velho. Que é tipo a minha... Vem na direção. Vem na direção. Como? Vem na direção, Dava. Sua direção, sei lá onde você está, Bruno. Estou na tua frente, porra. Não estou vendo, não. Bom, mas a gente já está nas profundezas aqui, tá? Príncipe dos urtilégios. Príncipe dos urtilégios. Vamos lá, machista. Quero desbravar. A gente precisa de vários recursos para poder ver a parada debaixo d'água. A gente tem que descobrir como é que faz as coisas debaixo d'água, agora. Não sei. A gente vai descobrir com o tempo. E eu agradeço a galera que manda as estrelas aí, mandar as dicas aí. Por favor, calcerta, não calcerta, não calcerta. Acho que vai ser ótimo. A gente tem que ir camada já, gente. A gente está na camada... Nossa, 44 ainda. Nossa senhora. Qual a camada do diamante mesmo, hein? 11. É, 11, 12, 13. É por aí. Príncipe. Príncipe. Não tem a tudo muito na live. Não esqueça de compartilhar, caralho. Eu achei vocês. Olha a árvore que o Sam plantou e floresceu. Oh, boa. Isso, na chuva, cara. A chuva cai? É, não. Se gostoso. Vamos lá, trabalhando. Trabalhando e relaxando, né, cara? Trabalhando e relaxando. O que ele faz? Tronco de carvalho descascado. Ok. O que ele faz? Eita. Tábua de carvalho. Vai abrir aqui ou é, Manchela? É, deve ter algo. Eu sei que dá pra... Aqui, ó. Dá pra fazer assim, ó. O que? E o que é isso aqui que a gente... O que item é esse? Ah, o granito. Ah, isso aqui é... Eu não lembro quando é que... Na época que a gente jogava não tinha essa porra, não. Tem um outro negócio aqui também, é... Ander City. Ih, é lá. Que irado. Como é que faz isso? Coloca ali no símbolo do escudinho, lá. Nossa, que maneiro. Ah, ira... Maneiro, novidade isso aí. Isso aí, é... News, news, news. Aí, vamos trabalhar, cara. E a tocha não vai iluminando? E a tocha não vai iluminando ou fica só de enfeite? Hein? Como é que é? Oi? A tocha, ela fica iluminando ou fica só de enfeite? Não, fica iluminando, pô. É mesmo, é mesmo. É, mas ela ilumina bem pouquinho, eu acho. Mas aí dá pra ficar colocado. Bom, pelo menos carvão a gente vai ter infinito aqui. O mais importante é achar ferro, né? Que a gente achou pouquíssimo. É, a gente achou mais um pouco ali depois, mas... Nada de mais. Tá ficando bonito, hein, Zé? Botando aqui um trabalho aqui. Caralho, aqui tinha carvão infinito. E aí, Bruno, faça o que você quiser, hein, mano. Pegou um monte, vamos lá. Galera da live, lembrando, aqui no Facebook agora liberou os subs. Vocês podem virar apoiador do canal direto, que vai ter conteúdo exclusivo e vai ter um monte de coisa legal. Mas pra virar sub, você tem que ir lá na página e tá lá, tornar seu apoiador. Tô vendo que tem muita gente perguntando no chat como é que faz pra ajudar. E é isso, é só ir lá que você, né, tem que ser na página. Aqui na tela da live, infelizmente, ainda não tem esse recurso, mas vai ter. Vai ter. Mas infelizmente ainda não tem. Então você tem que ir lá na página, tem um botão lá dizendo tornar-se apoiador. Avanços grandiosos, em muito pouco tempo. Aí, fica bolado não, hein, Zeda. Aí, abre a minha. Hã? Caraca, ele berra, grilhos, a prova de tudo. Duas espadas na mão, dual sword, Bruno. Ah, dá pra fazer dual sword? Eu acho que ele só bate com uma, mas dá pra botar as duas na mão. Ô, maneiro. E aí, vamos descer mais? É bom descer, acho. Tá bom, vamos lá, lá, lá. O que tá fazendo isso? Picareto? Vou fazer baú. Pegar mais madeira. Tá bom, até mais tarde. Tchau. Tá. A gente tá aqui buscando recursos, galera. Esse apidente aquático aí vai ter várias paradas pra fazer. Mas a gente tem que chegar nela primeiro. Virgem craft, galera. Tem essas pedras novas aí, cara? É, só, não sei, mas deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu tô aqui com o meu livro de receitas. Ah, eu acho que é pra decorar isso, cara. Pelo que eu tô vendo aqui. É pra decorar. Nada de muito importante, não. Mas legal que agora tem isso. E a misquinha, não sei, a galera, não sei se reparou, mas a misquinha é a skin da videoaula. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos descendo. A gente precisa achar o cacete do ferro, mané. Caraca de mulheres. É, que isso aqui é... Depois a gente tem que fazer um buracão pro alto pra poder liberar, né? Buraco quente. E aí, tem uma outra pedra branca agora? O que que é isso? Eu não faço ideia o nome disso. Não ganhei. É... Vai dando dica aí, galera. Diorite, Diorite. Faz o quê? Pra que que serve o quê? Loves of Datesons? Vou te falar que essa ilha tá meio pobre de recurso, hein? Caraca. Tá, tá triste. Pois é, vai ser difícil. Tem metal aqui, hein? Não, a gente precisa de ferro. Se a gente tiver ferro, a gente consegue tudo. Vai dropar uma maçãzinha gordosa. Vou comer, porque eu sou vegano agora. Você achou ferro, Bruno? Opa, tá ouvindo zumbi. Não, achei... Essa descascada dá pra fazer chão, né? Madeira descascada dá pra fazer chão, né? Deve ter... Então vem pra cá, Bruno. Opa, beleza. É um chão liso, né? Que dá pra fazer agora. Ó, eu escutei zumbi também. Ó, ferro. Vou fazer logo meu novo machado, porque esse aqui já tá... Zumbi, cara. É, eu acho que é pra cá. A gente tá, trabalho e equipe aqui, ó. Dizimando o bagulho, hein? A gente vai fazer um louco nesse mundo aqui. Quero chegar lá na rocha matriz. Lá embaixo. Bedrock. Olá, mas tu goleiro. Cadê esse desgraçado, mano? Ó, ó. Cadê esse cara? Pois é. Embaixado de barro. Será que é água? É, no... Ixi. Não, zumbi... Aquele zumbi da água. Aqui tem água também. Não, não é o zumbi da água, mas... É, Lex. Vamos aqui, né? Correria. Fica deixando os merda, velho. Cara, eu acho que é pra cá. Eu tô ficando muito forte agora hoje. Eu tô aqui fazendo o quê? Tô vindo para o diabo. Zimando essas árvores absurdas. Ó, dizima tudo aí. Vamos lá. Pô, o zumbi não estrolou, velho. O zumbi parece que tá aqui do lado. Tô vindo até. Pera aí. O zumbi pequenininho é bizarramente difícil de matar. Rapidinho. O anãozinho. Mim, irmão. Cara, cadê esse diabo, cara? Não tem nada pra comer e daqui a pouco eu... Que delícia, mano. Pera aí. E pra cá eu não tô vindo mais, não. Pera. É, melhorando, né? Devagarzinho, mas... É, mas aqui, ó. Eu acho que é pra cima, cara. Sério? Lumbi rapidão. Rapidão, Nilo. Eu não parei de ouvir de novo. Será que é pra baixo, então? Tá perto daqui, cara, desgraça. Agora foi, hein? Cara, sei lá, mano. É uma brinqueira. Opa, tá alto aqui. O zumbi. Pra baixo. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Deixa eu, deixa eu. É, tá bem alto aqui. Pago, hein? Pago pra pra esquerda. Aqui, aqui, aqui. Ei! Nossa, senhora. Nossa, senhora. Caramba, achamos, achamos, achamos. Calma aí. Achamos? Eles me acharam. Eles assim, vou morrer. Calma aí que eu vou descer aqui com tudo. Ai, explodiu. Calma aí, calma aí. Eu tô indo aí, tô indo aí. Agora sim. Agora a gente chegou na boa. É, eu chamo a boa mesmo. Cavernão? Cavernosa, cavernosa. Cara, a minha porrada tem que carregar a porrada? Eu não tô entendendo isso. Não, só bater rapidinho, rapidinho. Pô, agora eu tomei o pau aqui. Tô com... Ah, ainda bem que eu tenho um frangão louco. Agora é a caverna. Caverna raiz aqui, hein. Achamos. Boa. Dá pra fazer... É, lã pra fazer cama, a gente vai ter que caçar da ish. Da ish. A gente pode pegar das aranhas, né? Das aranhas. Verdade. Ô, Sam, faz aí já um baú e um forno pra gente fazer esse metal aqui, porque a gente vai precisar pra pegar o ouro e tal. É, eu vou fazer aqui agora, porque eu achei ouro. É, eu também achei ouro aqui. Ó, tem a lava. Pior que eu tinha feito lá em cima. Vem aqui, Armastro. Vai desse lado aqui, aqui tem um espacinho. Despacitos? Despacinho. Pegando mais carvão. Como que quer fechar essa água, cara? Como? É, tem que fechar essa água aí. Acabou. Billy. Pegando muito carvão aqui. Eita, Creeper, hein? Porra, mais? Ilumina essa porcaria toda aí. Creeper, Creeper, tá chegando aí. Mais Jesus! Eita! Nossa, ele me deu dano. Eu só tô escutando as explosões assim. Alguém tem comida aí pra ir pra vida, né? É... Ovo? Serve ovo, não, né? Não sei. Eu tenho... Vou voltar. Cacete! É. Hã? Onde? Obrigado. É... Calma aí que eu vou... Ó. Eu tenho um monte de carvão aqui, ó. Eu vou botar os... Ó, botei os metais aí. Ah... Alguém lá de cima podia descer aqui pra dar moral na... Ah, tem mais Creeper aqui, cara. Ixi. Tô na mina de carvão aqui. Tô na mina de carvão aqui, coletando o carvão adoidado. Tá com... Como que tá de... De comida, ô... Armati? Zero. Tô na mina de carvão. Oi? Pegar... Pegar... Pegar o franguinho aí. É... Tem frango lá dentro. Deixa eu fazer mais picareta aqui. Caraca, eu tô escutando galinha no chão. Como assim? Mano. Tá fazendo... Ah, tá aqui do meu lado. Ixi, tá muito louco. Tá no meio de maialho, cara. É no meio de maialho. É no meio de maialho. Barulho é esse, velho. Tem uma aranha aqui, hein. Barulho é esse? Cês ouviram isso? Ixi, escrito, escrito! Caralho, rolou um... Nossa, não fancyi nem dizer que barulho foi esse. Não sei explicar, não. Tô pegando metal aqui. Tenebroso. Medonho? Tem que fazer a espada de metal pra matar esse vagabundo aí, cara. É um espada de metal infinito. Tô pegando aqui. Bastante, inclusive. Tem ouro ali. Carvão. É, bom pegar tudo, né? Sim. Aí nem de preda. Nossa, tem pouquinho aqui. Olha só, quando eu voltar aí pra cima, Zé, eu quero que essa casa esteja como? Louca! Você contrata o pedreiro e você tem que dar material pro pedreiro trabalhar. Como assim, cara? O que falta aqui é pedra. Ô, tem muita pedra. Vem cá, eu vou lá entregar pro Zero. Tem, tipo, muita lá em cima. É. Já subi. 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 Calma aí. É, então, entra no buraco e vai achar um balde. O boneco tá mancando, cara. Não consigo correr. Cadê vocês? Ah, não. É pra servir. É o lag, é o lag. Caraca, eu tô com muita pedra. É, aqui tá normal. Ah, eu vi, eu vi, Bruno. É, aqui tá normal. Vai, já cola tudo. Já cola tudo. Já cola tudo. Ó, já tô com a minha picareta de... Como é que... Olha a camada mesmo que a gente tá. Vamos lá. F3. Vim! Toma. 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 Ó, a gente tá na camada. Ó, redstone. Já vai dar pra gente fazer aí, ó. O curto-circuito. Nossa, que delícia. Tô cheio de redstone agora. Nossa. Mini, mini pecs. O Zero tá metendo aqui a arquitetura moderna, hein. Pô, o cara é arquiteto, né, velho. A gente espera algo incrível dele. Ó, um creeper. Cuidado aí. Não vem pra cá, pra perto, não. Engraçado, me deu dano. É, velho. Onde é que tá o ouro? É, Bruno. Se eu puder trazer carvão, cara, pra fazer vidro. Ah, tem mais creeper aí. Tem mais creeper aí. Corre. É, tem superneto também. Calma. Vai explodir. Não explodiu esse arrombado. Deixa explodir o nosso universo. Ué? Ué, a porta não é assim. Ah, não. Aí. Nossa, tomei muito dano. Que arrombado, cara. Aí. Ah, bem. Toma. Esses caras vão aqui. O flecha, a flecha. Ah, não, cara. Boa. Alguém mata esse bicho aí, pelo amor de Deus. Alguém mata esse bicho aí, pelo amor de Deus. Ah, não. O Sam morreu. E ela, tchau. Desce aqui pra pegar essas coisas, Sam. É tarde, eu não vi. Vou fazer um rango aqui. Põe aqui, Bruno. Põe aí. Ô, Sam. Quando você descer, traz comida. Eu botei um monte de comida no baú, mané. É, precisando bastante. É, a gente tá precisando de comida. Eu botei um monte de bacon no baú. Um só. Sustenta. É, eu vou botar pra... Baú dentro da casa. Ah, dentro da casa. Vou botar pra fazer aqui do lado aqui, já. Enquanto o Sam tá vindo, já que vai chegar, vai tá... Tá no segundo forno, Sam. Caraca, eu caí aqui do alto e tomei dano. Para. É, eu preciso desesperadamente de... De comida. Ó, tá preparando aqui, hein. Tá. Eita! Peraí, e os... Calma aí, e os itens do Sam, o... Arma-X? Acho que ele vai demorar pra sumir. É, demora? Eu não sei. Mas pega ele jogando baú, então. É, porque... O problema é que tem um bicho lá, entendeu? Eu tô boladão. É... O que é, Bruno? Boa noite. Bastante legal e bonito. Ó, tô levando comida aqui. Ó, tem... Tem... Tem metal aí, já dá pra fazer... Já dá pra fazer os bagulho aí. É, eu tô pegando metal aqui também. Vocês tem quanto aí? Tem muito já? Eu tenho 42. 42 metais? Uhum. Ah, então... Ué, mas bota pra fabricar lá o... Ah, mas... Tô botando. É... Tem carvão aí? Divide eles aqui. Eita, acho que o meu celular caiu no chão. Tem carvão, ué. Mas só isso aqui? Não, tem mais 50 aqui. Botar 25 de um lado e botar mais 25 do outro. Como é que divide? Botão direito. Ah, tá. Ô, ó, Sam. Eu tô botando só as ferramentas aqui de volta, tá? Tô descendo aí, trazendo comida. Beleza. Pros operários aí, coitados. Mas tão trabalhando aqui os operários aí da... Da situação. Tô escravo. Trabalhando sem comida, sem remunerado. É, mané. Caraca. Trabalhando sem nada. Sem violência. Nossa, picareta de ferro aqui é valiosa. Não pode dar mole, não. Ah, não, 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 não. Cara. Esse esqueleto tá louco. Pô, esse esqueleto tá ganhando o bocão do geral. O esqueleto vai pegar aqui o streak. Caraca. Vamos lá. Dois, girl. Pô, cara. Aí, aqui... Aqui dá respawn de bicho, hein. Eu cometei tocha, pô. Não, não. Respawn de animal, pô. Tem um ovelha aqui, ó. Peguei mais a lã. Ué, mas dentro da caverna? Boa. Não, não, não. Aqui fora, eu morri, pô. Vou zoadão. Bora matar esse vagabundo esqueleto aí. Pera aí, deixa eu comer então. Esse magrelo. Vou aproveitar aqui e vou botar. Vem cá, magrelinho. É... Ô, Zero, tem ferro no bagulho ali. Bota o ferro dentro do... Bota o ferro dentro do... Do forno. Pra fazer barra, né? Ô, Bruno Gameplay, onde é que você tá, Bruno Gameplay? Eu tava fazendo outra caverna, cara. Um caminho louco pra encontrar vocês, cara. Vem pra cá de usar, cara. Concorrente, cara. A empresa é concorrente. Ó, é. A empresa é concorrente. Que parada essa? É. Lava jato. Lava jato. Tá superfaturando aí. Fiquei abandonar a minha caverna, então. Aqui, pô. Tão aqui já cavernosa louca. Não, então. Só que a caverna de vocês quase difundou de cabeça pra descer. Eu tava fazendo... Esse nível é arreta. Ó, é tudo direita. Desce, desce e vai direita. Direita, 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 direita até chegar. Tá. Direita, cima, abaixo. Esquerda, direita. R1, bola. Ih, opa. Agora eu cheguei naquela área que a gente... Ah, é aqui. Mas essa aqui acho que já acabou já. É bom. Pró, resolvido o problema de abrir e fechar a porta. Tem uma placa na avanção. Onde é que tá a minha estralha? Alguém pegou ou não? Peguei umas coisas aqui. É, essa... Ah, é. Essa área aqui. Me dá a minha picareta de ferro e... Interessa mesmo. Isso, a espada. Beleza. Cara, eu fiz a escada da coisa errada. Tá bom, tá bom, tá bom. O resto pode botar em bala. Pô, aí não, aí não. Não, vamos descer mais, então? Bora. A gente tem que achar diamante, né? Achamos metal. A gente já tá. Descer não é bom, não. Porque pode cair em lava. A gente já tá no... Não, a gente tá na 14. Não é na 12? Tem lava aqui já, cara. Então, a partir da 11, acho que tem... Aqui é a lava. Tem lava, então cavar pra frente não é muito... Olha esse barulho de novo. Não é possível que vocês não estão escutando. Não escutam. Olha, e se eu vou fazer só o local pra gente... Cavar em volta da lava, então? Os quartos, pô. Em volta da lava é bom, porque geralmente diamante nasce perto de... É, eu achei redstone aqui. Em volta da lava. Cara, vamos abrir aqui um rombo louco. Eu não quero ficar perto do Arma X, porque ele me jogou no buraco do... Galera, eu queria saber de vocês aí que estão na live é o seguinte. Vocês estão afim de que a gente faça mais live de Minecraft? Comenta aí embaixo, porque é um negócio... Eu gostei dessa aqui. A gente tá jogando, divertido. Esses primeiros episódios aí a gente vai ficar pegando recursos, né? Depois que a gente vai começar a ver a parada no mar. E eu vou deixar essa missão com o Sansa. Dá uma pesquisada nesse mod aí. Nesse mod não. Nesse update pra ver qual é a parada. As mudanças. As mudanças, o que a gente tem que fazer, esperar debaixo d'água, essas coisas. Pode ser? Mudanças. O que foi, cara? Tem alga. Não, cara. Tem um monte de sucoito. Tem uma lista enorme de coisa, cara. O Sansa tá maluco. Fiquei longe das dores, meu Deus. Ovos de tartaruga. Mestre de queda lenta. É nóis. E aí, Fabio? Olha, no item por item, vai ficar um tempo, cara. Ah, seus putos, segue a mão aí, cara. É de graça. Nossa. Tá puro não, tá puro não. Vape. Total. Tá picando ali, gente. Eu vi. Preciso jogar lixo no baão aqui. Peguei um ovinho. Não. Pô, a casa, o material é modesto, mas a arquitetura é maravilhosa. Gostei. Não, não, não. Caramba. Tem iceberg, tem... Nossa, tem fantasma também. Fantasma? Esse aí é foda, hein? Como é que mata o fantasma? Ô, misteri. Misteri. Como é que eu faço? Cara, descobre aí. A primeira coisa que eu acho que você tem que descobrir, Sam, é como que a gente respirar debaixo d'água. Guel. Vê aí. Como é que faz respirar debaixo d'água? Tem que domar um golfinho. Sério? Nem vi golfinho nessa porra. É o teu arco, cara. Pô, cheguei aqui no bedrock e não encontrei vocês. Que isso? A gente não tá no bedrock, pô. O bedrock não tem nada que presta. A gente quer recurso. Pô, que eu cheguei no arco que não encontrei vocês. Nossa, deu até pena da galinha, coitado. A gente quer sair daqui, arma x. Uau. Começa a acabar ali. Fazer uma horta aqui pra gente, hein. Coitado da marinha, Zé. Cavar por lado, abrir... Arregaçar por lado? É. Ih. Ó, metal, gostei. Olha, não matei a vaca. Vamos domá-la e usar ela pra fazer a rota de vaca. Toma, toma, toma aí, cara. Fala a direção aí de vocês. Queria achar mais uma caverna aqui, hein, galera. Achou? Guys. Onde que eu sento aí? Tá aqui, tá aqui. Ele tá na lava, ele tá na lava aqui, ó. Cadê essa? A direção, time, cadê? Ah, a gente tá aí na camada 12, menos 26 e menos 54. Menos 26 e menos 54. Cara, como é que você jogou isso? Ah, tá. Massacote? Caramba, como é que tá aqui no baú, velho? Tá tudo aberto aí, ó. Menos 26 e menos 54? É. Tá, mas a gente tem que... Aqui tem água. De onde está essa água? Aqui, ó. Peraí, peraí. Não tira a água, não. Não tira a água, não. Rapaz, obsidian. Só fico olhando. Só não perde, gente, aquela... É a lava marinha. Como é que faz... Como é que eu tiro o casco da tartaruga, gente? Balde são três... Ah, tá. Descobri. Descobri. Valeu. Não, a obsidian não dá pra quebrar com picareta de ferro, né? Não. Só de diamante mesmo. É aqui, cheio de lava, aqui. Tá. 28 metros, um baú. Lava marinha. Ai, água. Ai. Alguém tem linha aí? Traz linha pro baú pra fazer flara de pesca, pra pegar comida aqui? Não sei se tem linha. Mais um balde enche de caverna. Não, não. Como é que é? Calma aí. Não, eu li errado. Mais um balde enche de água e enche... Enche a caverna desde de água. É isso que eles deram a dica aqui. Onde é que vocês estão, galera? Eu tô na lava. Depois da lava. Passa, passa. Vocês querem que eu trole a galera que tá lá embaixo, jogando água lá no buraco. Deve que tá água, sim. Cara, por que que tá caindo esse negócio daqui, o Armachiste? O que que tu acha? Será que é aquele peixinho que fica dentro das pedras? Eu não sei. A água tá aqui, ó. Nossa, o que que é isso? Esse aqui, ó. Putz, o pior é que tem que achar a fonte da água. Eita, eita! Aqui, ó. Nossa, quase matou a gente. Ah, vocês quebraram. Teto caiu. Esse aí. Esse aí. Esse aí, lá. Eu achei que vocês iam morrer, certeza. Matador de amigos. Sem querer. Eu tô perguntando pro Armachiste. Pô, pô, bom, bro. Por que que tá caindo poeira aqui, cara? Vou deixar barra pegar com geral. Para de eu. Quer trancar a gente, vem? Vocês ainda tão aqui, menos uns 24, não é isso? É, tamo aí nessa porra. Tá. Tô pegando o carvão. Cara, eu tô me trancando aqui, velho. Pô, pô. Close Street? Cadê? Ih, eu tô sem tosse. Eu tô caindo no vulcão aqui, no vulcão, no carvão. Aquele santo lá da Umbanda. Lava. Mais coisa pra cá. Outra caverna aqui, hein. Opa, boa. Isso de um macha. Ai, tô me dando, droga. Cara, onde é que vocês estão, gente? Eu desci, eu desci. Ah, eu tô vendo. Desci pra onde a gente estava. Tá, eu tô aqui contigo. Onde tem caverna? Eu tô sem tocha. Aqui, Dejado. Aí. Como é que eu vou resolver, gente? Faz uma casa na árvore. É, tocha só faz na craft? Não dá pra fazer na mão. Não dá pra fazer na mão. Tu quer uns palitinhos, Dejado? Eu quero. Almas. Como é que divide, velho? É que eu não sei. Botou direito, cara. Toma aí. Valeu. Vou botar isso. Beleza. Aí dá uma confusão. Toma mais de taxa aí, Dejado. Pega a tocha. Eu peguei. Aí, aí tem loucura. Aí, aqui tem coisas, hein. Opa. Ih, tem um espaço grandão aqui. Tem um Creeper também. Cadê o Sam? É, Sam, cadê? A gente achou um tracoló. É, tô aqui. Vai, não. Ah, tô sendo avejado. Tô sendo avejado. Tem um Creeper aqui também, peraí. Dejado. Dejado tudo a ser avejado. Calma aí, calma aí que eu tô lidando com o Creeper aqui. Tô fazendo ferramentas aqui. Calma. Ah não, peraí, peraí. Vou ter que tomar medidas... O Creeper não morre, cara. Matei o Creeper, boa. Aí, caralho. Cadê? Cadê? Vem, otário. Boa. Matamos esse puto. Vamos iluminar tudo aqui, ó. Tô com vocês aqui do lado. Calma aí, fica parado, Sam. Tô muito perto de você. Ó, aqui é bom. Aí, tem outro Creeper ali, ô... Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. É que eu tô arrumando aqui as coisas. Ai. Aqui, Sam. Vem cá, vem cá. Ô. Aí, cara. Conseguiu. Aqui, vem cá. Vem cá, vem aqui o papai show. Ih, tem mais. Aí, cê fala. Eu vou dar gelo tinha aqui. Eu vou dar gelo tinha aqui. Eita, tem um monte aqui. Ih, eu viro esse sócio do Bruno, hein. Preciso de ajuda aí, galera. Chega aí. Não, 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 não. Mudei de grupo. Eu tô... Mudei de grupo. Bruno, Bruno, gameplay. O que que rolou aí? Como é que eu faço... Eu esqueci. Como é que faz isso? Como é que faz cerca? Cadê o Bruno? Bruno Gang Gang? Quero, sai do lado da... Bruno Gang Bang? O quê? Eu esqueci. Como é que faz cerca? Tu tá no nosso baú, Bruno? Vem pra cá. Não, não. Tô no baú. Chega aí, chega aí. Tá com cerca, me ajuda aí. Não, fiquem aí. Continua a busca aí, cara. Não, foi. Não, mas aqui é grande, pô. Aqui, ó. Eu tô pegando o marm metal aqui. Brota aí, Dava. Beleza. Brota aí onde? Eu tô aqui com a machixe. Aqui no baú. Aqui, Bruno. Na sala de baú. Aguenta aí, aguenta aí. Na sala de baú. Obrigado, Pedro. Caraca, a galera já tá lá. Pra cá, pra cá, pra cá. Caraca, machixe. Eu nem sei. Cadê o da... Ah, não, ah, não, ah, não. Botei a caverna lá. Ah, não. Alguém me... Alguém me dá um... Alguém... É... Tem um problema aqui. Tomando pau pra esse... Esqueleto do inferno. Eu preciso comer. Alguém traga uma comida aí. O lugar errado, o lugar errado. Cara, cuidado quando voltar pra casa que o esqueleto tá camperando. Tá camperando. Ele tá camperando a porta, não consigo sair. Ele tá camperando a porta, o esqueleto. Matar ele, pô. Com as violências. Chega... O quê? Bota aí, bota aí. Ah. Caraca, esse pé direito tá baixo aqui. Vem cá, vem cá, vem. O nosso grupo... Nossa expedição aí do grupo. Calma aí, deixa eu guardar uns trecões. As duas forças. Aí, ó. Herdeu frutos aqui, herdeu frutos. Temos ouro. Ó, tem mais. Olha só. Nossa, que tá papaiando na jogada. Cadê o diamante? Brota, David. Opa! Agora sim! Nossa, gostei. Vamos quebrar? Dá pra quebrar mais. Já quebra com a de ferro aí. Transformar lava em obsidian, é só jogar água na lava. Isso aí é old. Gente, isso aí a gente sabe. Mas aí, aquele buraco que a gente tava, tinha muita coisa lá também. Vamos lá, vamos voltar lá pra lá. Vamos voltar lá pra lá. É oldaça. Faz uma armadura pra mim, ó. Armas, ti. Bom, eu vou fazer então a saída, porque a saída é pra lá. Então a gente sai... Faz a saída então. Em nome do clã, hein. Faz uma saída então. Saída é boa. Tô fazendo, tô fazendo. Mas tem a saída, pô. Tem a saída. Não, não. Uma saída direto, né? Melhor do que essa... É, mas tipo... Eu tô construindo a saída a hora, se tu vai dispensar a minha saída, assim. Vou botar mais ferro aqui. É... Cadê se eu tenho... Ui! Acabou o ferro. Vocês tão usando demais esse ferro. Vou fazer o bagulho pro... Spoiler. Tá aqui o carro, mas já tava aqui, né? É, então. Acabou o ferro. Não tem mais ferro. O ferro que a gente tinha já era. Virou armadura aí. Pode, rapaz. Você tá me enchendo comigo, rapaz. Isso aí é sinistro. Cara, eu nem sei mais onde é que é o lugar. Aqui, Sam. Cadê, Max? Tô chegando. É, 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 eu. Falou Sam, cara. Falou Sam, cara. Dá licença, ó. Dá licença, ó. Tá aqui, tá aqui. Valeu. Eu fiz o quê? Usa meio bloco, que é mais econômico. Tá. Os dois todos de full plate aí. Vambora. Ah, não. Não, não tem como. Aqueles bichos lá são muito fortes. Vem. Vem, vem cá. Vem. Eles eram passando mais bons bichos lá. Agora é esqueleto, é creeper, é zumbi com... Tridente. O que é que eu faço ainda pra ti, querido? Quero, ainda tem? Não quero mais não. Então vamos lá, quer escudo. Tem escudo agora? Tem. É por isso que tem o coisinho. Ué, mas agora se tem escudo vai aparecer ali, ó. Vem. Ué, mas aqui não diz como fazer escudo. Que porcaria é essa? Fake. É engraçado que aqui também não tem como fazer picareta nem nada disso. Só tem outra... Não entendi. Sei lá. Let's go. Tô fazendo aqui, tá aí, né? Beleza, fortemente armado. Beleza, sim. Que a gente vai continuar descendo aí na caverna. O que que choca?